Ok, então vamos fazer aqui o nosso fechar agora, então vou vir aqui, aqui, aqui embaixo, então no final de tudo, aqui é o fechamento do jQuery, aqui é o fechamento do clique, aqui embaixo, então vou colocar um comentário, fechar, então aqui quando eu clicar no ponto fechar, ponto clique, ponto clique, então funcions, executa uma função, ok, essa função vai ser responsável pelo que? Por fechar a nossa página, então aqui, está aberto, clicou ali, vai recolher essa página e vai voltar ao normal aqui, o meu anime, ok? Então é isso que nós vamos fazer. Então, clicou em fechar, quando você clicar em fechar, o que eu tenho que fazer? Só tenho que descobrir aqui o negócio, quem que eu vou fechar, né? Quem que eu vou recolher aqui, ó? Bom, pensar que eu posso recolher todos, seria legal se eu recolher somente ele, porque somente ele que está aparecendo, é que ele está aqui, ó, nessa variável página aqui, ó, ele é o página, e ele está dentro dessa função, então aqui ele é uma variável local, ok, pessoal? Eu não consigo passar ele aqui para baixo, a variável página, porque ele está dentro dessa função aqui, ó, ok? Quando ele está dentro de uma função, significa que ele é uma variável local, eu não posso tirar ele aqui, ó, que ele não reconhece. Então nós vamos fazer o quê? Copiar isso aqui, jogar lá para cima, lá no começo do jQuery, fazendo ele virar uma variável global. Então, ó, o que eu vou fazer? Tiro o var página daqui, deixo somente página, tá ok? Volto lá em cima, ó, debaixo de var posição, e coloco aqui var página, ok? Somente isso, sem inicialização, sem nada, beleza? Feito isso, agora ele é uma variável global, agora eu posso colocar aqui, ó, então aqui, ó, sustenido mais página, para ficar igual de cima, né, então sustenido página, então página vale home, galeria, assim por diante, ok? Então sustenido home, por exemplo, então seria meu id, ponto, vou dar um animate, vou dar um stop nesse animate, acho que dê caca lá. Tá aqui, animate, e o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que dar um margem, vou dar ele devolto, então margem, left, menos 800 pixels. Ok? Então, menos 800 pixels em um segundo. Então, quando eu clicar, var home, né, sustenido home, sustenido galeria, assim por diante, né, não sabemos que o usuário clicou, tá na variável página, vai dar um animate, tem um margem, left, de menos 800 pixels em um segundo. Só vai atualizar, vamos ver como é que tá saindo. Então, galeria. Ok, clicou em fechar. Beleza. Vamos pegar aqui, ó, home. Então, home, clicou em fechar. Pronto, tá fechando bem certinho o elemento que está sendo aberto. Beleza, é isso que eu queria, ok? Só que aqui o que nós temos que fazer é mandar voltar o menu também. Então, o menu é voltar assim também, ó. Fechou. Então, fechou, o menu volta assim, ó. Beleza? Então, vamos fazer isso. Para fazer isso que você tem que fazer. Tá tudo left no zero, que eu tenho que fazer um loop novamente. Aqui, ó. Fazer um loop novamente. Então, ponto anime, ponto is. Então, para cada elemento lá nosso. Vamos executar uma função, function. Beleza? Esse function, o que que é o function? O function é ele pegar o tis, ponto animate. Aqui eu nem vou precisar do stop. Deixa eu fazer stop ali mesmo. E colocar um left de quantos? Da variável posição. Só que se eu colocar a variável, somente deixar a variável posição aqui, pessoal. Deixa aqui em um segundo. Olha o que vai acontecer. Ela já volta ali, ó. Sumiu, viu? Então, o que que é acontecendo? Então, eu dei um tis, que é nos elementos, ponto animate, leftPosição. Cada vez que ele entrar aqui, a variável posição tem que ser inicializada para zero. Então, posição, recebe zero. Toda vez que você clicar em fechar, a posição tem que ser zero de volta. Tá? Tem que ser zero. e a posição tem que ser auto-incrementada também, que nem fizemos lá em cima. Posição, recebe posição mais 202, que é igual de cima aqui, ó. Posição, posição recebe posição mais 2, e posição começa em zero. Ok? Aqui embaixo a mesma coisa. Posição começando em zero. Ok? Posição recebe posição mais 2, left recebe posição. Agora sim, ó. Só vai atualizar. Vamos clicar aqui em contato. Contato. Apareceu contato. Fechar. Voltou ao normal. Clicou em galeria. Vamos clicar em galeria. Galeria ali em cima. Clicou em fechar. Voltou ao normal. Clicar aqui em mapa, né? Que é a nossa localização. Clicou em fechar. Voltou ao normal. Home. Clicou em home. Voltou ao normal. Ok? Espero que tenham gostado. Já vi alguns sites parecidos com isso aqui. Tá? Tem até uma galeria assim, ó. Ok? Então, dá para colocar mais coisas. Dá para inventar um pouco mais. Tá ok? Claro que eu fiz em conteúdo. Eu simplesmente coloquei aqui. Deixei marcado. Aqui está vindo localização. Aqui está... Localização de volta. Contato. Aqui é contato. Ok? Então... Aí, ó. Empresa. Ele aparece aqui. O texto da empresa. E assim por diante. Basta vocês virem aqui, pessoal. Em site.html. Tem a div home. Tudo que vocês quiserem colocar aqui, ó. Coloca dentro da div home. Não mexe no spam que é o fechar. Ok? Não mexe em termos. Ok, pessoal? Vocês podem melhorar. Colocar uma imagem aqui no lugar do texto fechar. Tá ok? Aqui... Eu posso colocar outras coisas. Eu posso colocar imagem. Eu posso colocar o que eu quiser aqui. Ok? Aqui em empresa também. Aqui em galeria. Então, o que vocês quiserem colocar em mapa. O que vocês quiserem colocar em contato. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui. Até os próximos vídeos de aula.